Estou preparando uma refeição, eu vou comer franguinha, franguinha pavetiana. Estou aqui, vou ficar uma batata aqui, uma batata aqui. Eu vou ficar, vou ficar com a pôr de batatas e vou ver todos os orígulos. Vou ver aqui, está as batatas. As batatas estão fritando. Frisitas, batatas. Frisitas, batatas, para pegar o sal. Está certo, então está certo. Olha lá, olha lá. A cada cerveja, eu gostaria. Cadê o gostaria? Opa.